Música Eu sou de lá, sou da África Sou filho de lá, filho da África Cada sonho eu tenho um preço O meu efe deixa a minha terra O meu lindo reino Eu sou de lá, sou da África Sou filho de lá, filho da África Cada sonho eu tenho um preço O meu efe deixa a minha terra O meu lindo reino A TV fala de uma vida que não conheci Ela é mais difícil que ela te parece Na TV atrás das câmeras é fácil contar Coisas ruins sobre a terra, mãe e africana A TV gosta de ser olhada, ser olhada em gang Sem identidade, você é só alguém O mundo adora demonstrar nossa pobreza Mas pra nós, a África é nossa riqueza Eu sou de lá, sou da África Sou filho de lá, filho da África Cada sonho eu tenho um preço O meu efe deixa a minha terra O meu lindo reino Eu sou de lá, sou da África Sou filho de lá, filho da África Cada sonho eu tenho um preço O meu efe deixa a minha terra O meu lindo reino Calor do continente Trago lembranças pesadas Mas também diz e diz Que liberdade é aceitar as realidades Mas será? Para pra eles, ninguém vai nos ajudar Temos que conseguir sozinhos na luta Nada não é fácil nessa vida Tem que saber Quantos sacrifícios foram feitos Para que hoje tenha orgulho no beijo E manda e canta África Com todas as suas costas África Eu sou de lá, sou da África Sou filho de lá, filho da África Cada sonho eu tenho um preço O meu efe deixa a minha terra O meu lindo reino Eu sou de lá, sou da África Sou filho de lá, filho da África Cada sonho eu tenho um preço O meu efe deixa a minha terra O meu lindo reino Eu sou de lá, filho da África Obrigado.